Pai e senhora igreja, estamos aqui fazendo, queimando as obras de macumbaria, tudo que deixaram na igreja, as pessoas estão se convertendo, deixando imagem, deixando tudo aí pra nós queimar, as coisas que não agradam a Deus, nós estamos aqui nos pastores queimando e fazendo agora, está Satanás queimando lá na casa deles também, as almas estão sendo libertas, vocês têm visto aí, acompanhado, e estão vindo, se convertendo e buscando a Deus, veja aí, tudo que está queimando aí, tudo em nome do Senhor Jesus, pode ver obras de macumbaria, obras de feitiçaria, cantomblé, obras de quimando, olha só aí, isso tudo é obra do diabo, irmãos, isso aí, isso aí, olha aí, roupa de pessoas assim, de enxurro, roupa de macumbaria, e aí agora ali, isso tudo é apresentado na macumba, isso aí, isso aí, isso aí, a gente, estava sendo na igreja ali, sentia até um peso na igreja, e hoje o Espírito Santo de Deus revelou pra nós que tínhamos que vir pra tocar por terra aí, toda obra do diabo, no nome do Senhor Jesus. satanás está sendo queimado, pode filmar o fogo ali, que vai aparecer sobrenatural ali, tu vai ver. Nossa, o vento veio de preto, hein, meu? Está sendo queimado aí, o satanás, em nome do Senhor Jesus, ó, uma caixa aí, as pessoas estão se convertendo, estão buscando, entregando pra nós aí, tudo aquilo que não agrada na casa deles, Deus mostrando, revelando, aí é satanás queimando, agora eu consigo ver o grito dos demônios lá no inferno. Verdade, mano, ó, é verdade isso aí. Ah, o diabo está furioso com essa obra, ó, tá, varão, tá, varão, ó, varão, tô só de segunda, eu fico só de segunda lá, fazendo a obra de segunda, porque assim, ó, que nem tu, no box, tu dá e vai ficar com a retaguarda, né, porque assim, eu tô batendo no demônio, batendo no demônio, mas aí você vai te bater também, pode pegar. E muitas pessoas sendo libertas, meus irmãos, no nome de Jesus, a gente vê aí, pessoas sendo libertas, pra glória de Deus, todos os dias na igreja, todos os cultos da igreja, vocês que acompanham no canal, sabem que todos os cultos na igreja, os cultos são abençoados, tem pessoas que vêm, vêm pessoas novas e vêm pra libertação. Eles sabem que aqui, irmão, a gente somos um tipo de pessoas que a gente se dedica pra obra de Deus, a gente se separa pra obra de Deus, e quando a pessoa se dedica, se separa pra obra de Deus, certeza que o Espírito Santo de Deus, ele vai revelar e Deus vai usar pela sua misericórdia. Então, tem muitas pessoas sendo libertas, muitas pessoas descendo do tráfico, é, muitas pessoas descendo mesmo do tráfico ali e vindo pra igreja e se libertando. E com essas pessoas vindo, olha só, o demônio ali fica furioso contra nossas vidas, o demônio fica furioso, porque sabe que quando cai na igreja, Deus vai revelar e o diabo não vai ficar, em nome do Senhor Jesus. Então, digo pros irmãos aí, em nome de Jesus, aí, ó, toda obra do diabo sendo queimada, toda obra de Satanás saindo jogada por terra, obra de macumbaria, de feitiçaria, de candomblé, de umbanda, obra de, olha só, tranca-rua, olha só, tem tranca-rua aí naquele meio ali, ó, olha só ali, ó, pombas giras saindo lá, ó, quando a gente vai falando aqui, ó, o fogo pega mais forte lá, ó, olha só, olha aí, ó, olha lá, ó, olha aí, ó, vai falando, vai pegando fogo mais forte lá, o que a gente vai falando aqui, ó, Deus tá quebrando toda obra lá, olha aí, ó, olha só lá, olha lá, ó, pode ver que pegou fogo aí, ó, olha só, foi pegando tudo, irmãos. Então, o inimigo tem se levantado contra essa obra, e essa obra, eu digo pra vocês, meus irmãos, essa obra é de Deus, amém? É de Deus, e Deus tá revelando mesmo, nós estamos fazendo a vontade do Senhor Jesus, Jesus, aquele que tá fazendo a vontade de Deus, Deus, ele tá operando sinais de maravilha na sua casa, em nome do Senhor Jesus. Nós estamos aqui já que? Que horas tem que ser aí? Nós estamos aqui já são meia noite, nós estamos ainda fazendo a obra de Deus, irmão, não paramos ainda, amém? Não paramos ainda, aqui em Porto Alegre, tá mais ou menos aqui uns 8 graus, mais ou menos, né, Jesus? É menos do que isso? 6 graus. Tá dando 6 graus aqui, tá frio demais, amém? Mas nós estamos na rua, não olhamos pro frio, não olhamos nem pra nada, não, vem pra fazer obra de Deus, e o que a gente tá fazendo aí é a vontade do Senhor Jesus, e em nome de Jesus, tenho certeza que Deus tá dando vitória pra todo o povo, e Deus vai dando vitória, em nome de Jesus, irmãos. Olha lá, viu o barulho? O diabo tá se queimando a flor de lá. Olha lá, olha lá, olha lá, parece que o negócio tem queimado lá. Olha aí, barulho, olha aí. Olha aí. Não, não, deixa aí pra depois. É, o Cláudio é bem, aí da Zuni, vai, puxa, ele faz mistério. Agora deixa. Cláudio profissional na gravação. É, o Cláudio é bem, aí da Zuni, vai, puxa, ele faz mistério. Não, 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 não o barulho de sete fundos olha só com a questão do deus, ele é só filé o barulho de sete fundos mostrou o barulho de sete fundos a jefe queimando já vai tá soltando coisa, tá soltando tá soltando, tá soltando jogando pedaço de ponte olha olha larga essa coisa aí larga essa coisa aí vai dar mais outro carro, algum outro lugar de gasolina estoura pra ir pra tua mão o diabo tá furioso vem comigo que tá no águas de chuco sentindo o fogo do espírito olha 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 só olha olha aí varão rapaz senhor meus irmãos no nome do senhor Jesus ó está aí ó levando por terra toda obra do diabo todo mal né sendo queimado sendo destruído hoje né a obra de candomblé a obra de feitiçaria a obra de macumbaria umbanda queimbanda tudo isso aqui tem tudo apresentado pra satanás e hoje Deus nos tomou hoje pra dizer assim não hoje vamos jogar por terra toda essa obra aqui e os irmãos vão na igreja e deixam estão se libertando pra glória de Deus né irmãos isso aí porque quando prega a verdade a pessoa tem que se libertar né não tem como viver mais no erro no pecado então o que acontece eles trazem pra igreja e nós fizemos esse trabalho aqui ó são meia noite e cinco dez minutos nós estamos aqui pra esse trabalho pra honrar agora o seu Jesus sendo queimado e aqui nesse trabalho tem criança sendo liberta é verdade né criança sendo liberta tem pessoa sendo liberta tem Deus abrindo as portas papai de família que tava preso através disso aqui né e aí o que Deus faz Deus faz isso aqui libertação depurou completo né a gente trabalha aqui nosso trabalho não é só na igreja nas ruas também a gente faz esse trabalho né pastor Diego é nosso trabalho não é só na igreja também é tá trabalhando a todo tempo a gente aí fica na obra e vive a obra de Deus vive a palavra de Deus é como vocês viram hoje teve o culto teve a libertação teve o ensino à tarde nós estamos aí ainda aqui é meia noite ó pastor Jard levou membros em casa então nós levamos um membro em casa a gente faz o que tem que fazer e ainda estamos aqui fazendo a obra de Deus de madrugada é nós estamos se reunindo até tarde ali pra conversar as coisas de Deus além de estar editando os vídeos trabalhando nós não paramos em todo tempo tem que estar hoje passando a tarde correndo a tarde a obra é dentro e fora a todo tempo fazendo a obra de Deus então por isso que Deus ele tem estado na nossa vida porque ele tem visto o sacrifício que a gente tem feito para que a obra dele venha ficar de pé é por isso que essa igreja é totalmente de Deus porque são pastores que também não medem esforço que o pastor Cleito tem o seu trabalho vem do seu trabalho tá aí também amanhã ele trabalha cedo acorda cedo mas ele tá aqui ó tá queimando tava lá orando tá buscando então tudo isso é é pra honrar a palavra de Deus pra ver vocês verem quem são realmente os pastores da igreja quem são os membros tá aqui também o irmão Ismael o irmão Cláudio que tá filmando que nós amamos a palavra de Deus fizemos com todo amor tem até os vídeos aí também do pastor Cleito até mesmo indo pro trabalho pregando a palavra de Deus no ônibus então nós estamos anunciando que Jesus tá voltando e pregando aquilo que a gente vive amém é meus irmãos assim como o pastor Diego falou nós não medimos esforços pra estar ajudando as almas ali tem roupa de pessoas que viviam que praticavam a banda mesmo que incorporavam os demônios que no momento que eles foram libertos trouxeram essa roupa pra que nós estivéssemos queimando e estamos queimando ali também como o pastor falou ali coisas de crianças e tudo mais no momento agora que tá sendo queimado todos eles estão sendo libertos então é assim meus irmãos nós não medimos esforços mesmo porque sabemos que o tempo está curto então nós temos que fazer o máximo que a gente conseguir por essas almas por essas pessoas mostrar a verdade a todas as pessoas que nós conseguirmos pra que nós possamos arrebanhar um grande rebanho pra que possa ir conosco pro céu naquele grande dia amém então que vocês continuem conosco aí nos acompanhando o nosso trabalho nos dando força em oração porque nós precisamos muito de oração porque no momento que a gente faz esse tipo de trabalho aqui a gente faz esse tipo de trabalho aqui a retaliação de satanás vem muito forte sobre nossas vidas então a gente precisa muito de oração a gente precisa muito de oração redemoinho lá dentro olha lá olha só ai olha ai meus irmãos olha ai meus irmãos olha lá redemoinho dentro do fogo olha lá olha só olha lá olha ai redemoinho olha ali olha redemoinho olha aí olha ai olha ai é verdade olha lá olha lá como satanás está nervoso olha lá como satanás está nervoso está sendo queimado falou da obra de Deus está queimado começa a falar de Jesus ele começa a se manifestar porque as trevas não conseguem ficar perto da luz então quando a gente começa a falar de Jesus Cristo, ele se manifesta brabo, olha lá, cada vez que fala Jesus Cristo olha lá, fala Jesus olha lá, vai queimando em nome de Jesus Cristo, e essas almas que estavam presas por Satanás agora estão sendo libertas em nome de Jesus Cristo olha ele moinho, varão é benção de Deus é real é real é grande moinho, varão que benção, né